Então coisas muito boas, bairro de Kerpe, começava cedo, transmissão, mas ia transmitir o Jás Azul, o Jás Flor da Serra, o Jás Biriva, o Jás Almeida, eram os Jás que transmitiam, eles diziam Jás, é os que transmitiam os bairros, Jás Azul, Jás Almeida, Jás Flor da Serra, o Jás Biriva era aqui da Fortaleza, a nossa Fortaleza aqui, e o Jás Almeida era do Giro, e o Jás Flor da Serra era aqui do Pasta Serra, Broxia, era do interior. Então o baile começava a solar, a solar, café, meia-noite, madrugada, e naquele tempo se dançava com muito respeito, não era qualquer um que entrava, pessoa estranha não entrava, tudo convidado, e tudo coordenado pela rádio. Então, quem deixou uma história muito bonita nos microfones da rádio foi o já falecido, o Guido Ruscher, e depois o Zino Leda, Roberto Ortay de Cardona, né. Eu sei que depois entrou muitas pessoas, hoje é senador, Lazer Martim, Lazer Martim entrou em maio de 1959, com 16 anos de idade, ele entrou fazendo esporte, não era funcionário, ele entrou lá fazendo esporte, e aí terminou sendo funcionário mais tarde. Muita transmissão externa a gente fazia de futebol, e ele era um comentarista. Tinha muitos narradores, não me lembro mais do nome, a gente se esquece, né, muito tempo passado. Então, a rádio Sulina Limitada foi ao ar oficialmente, 17 de junho de 1950. Guido Rusch, primeiro operador, Luiz Argentes Pereira, primeiro operador, Carlos Eugênio Campos Velho, primeiro gerente, primeiro patrocinador Casa Kieler, depois o armazém de Livino Hotel Mochila, na beira do rio, rua 7 de setembro, que hoje não é mais 7 de setembro, mudou, hoje é Alvaro, Coronel Álvaro Pereira de Moraes. Não é mais 7 de setembro. E então ali tinha o armazém de Livino Hotel Mochila, do Reinaldo Leda, tinha comercial Montenegro, tinha o armazém do Livino Bolsa, era o patrocinador. E quando a gente transmitia o baile para fora, o dono do baile, o salão, que pagava as despesas nossas. E a pessoa que fazia linha para nós, naquele tempo era CRT, essa pessoa está viva. Ele mora aqui na rua São João, ensina com a rua Independência, ele deve ter um 88 anos, perto de 90 anos. Esses dias almoçamos juntos, aí comentou-se um pouco da história do rádio, da transmissão. Ele fazia, aquele tempo não tinha telefone. Ele ia lá, instalava a linha e nós falávamos. Então eu fazia a mesa, tinha o locutor, entrevistava o pessoal. E tinha engraçado, Gilda, era uma garrafinha pendurada assim, o pessoal lá arrancava a Gilda, pagava uma caixa de cerveja. Então, eles almoçam, olha atenção a Gilda, a Gilda está no ar. O cara era dançando, ia lá com o namorado, outra pessoa arrancava aquela cerveja, era a Gilda, chamasse Gilda. Aí ele pagava uma caixa de cerveja. Naquele tempo tinha duas cervejas só, era a Brahma e a outra cerveja, não me lembro mais o nome, era fabricada aqui, na rua Capitão Cruz, perto da praça. Ele não me lembro não aquela cerveja, era duas cervejas só que tinha. E tinha aquelas rivalidades, aquelas duas cervejas no bairro. Então ia lá os donos, os vendedores, representantes, ficava a discussão. Eu mandei, vi uma caixa, eu mandei, vi duas, eu mandei, vi meia. Qual mais? Queria vender mais, né? E então representava a sua cerveja. Então, o rádio teve uma história muito grande. Eu tenho muito a agradecer. Hélio Alves de Oliveira, que me botou na rádio, me botou na prefeitura. Foi pra mim o meu segundo pai. Eu tenho muita saudade, o homem que construiu a Montenegro. Ele era vereador e candidato a deputado estadual. E ele chegou ali na rua Cis Brasil, na família Osvaldo Dornelis Amorim, que era o nosso padeiro. Ele teve uma padaria aqui na esquina da Aranha, ali onde começa a Boa Climacida, ali era a padaria. E do lado, onde hoje é o mercado nacional, ali era o Hotel Rio Grandense. E a gente tinha aquela aproximação com a família Dornelis. E o Hélio Alves de Oliveira chegou ao Osvaldo Dornelis pra pedir voto, fazendo a propaganda dele. E eu tava lá, tava desempregado. E a Mozinha, essa Massimozinha, a mulher do Partido Osvaldo Dornelis, disse, ô Elinho, arruma um emprego com o Luizinho, ele tá desempregado. Ele disse, ô, mas essa rádio tá precisando de gente. Aí ele veio ali, conversou com o pessoal, com o Aldemar Marques, que era o carregado de fazer o auditório da rádio, a gabina. E eu no outro dia comecei, 19 de março de 1950, comecei a trabalhar na rádio, ajudando o Espedreiro. Nós fazíamos auditório, fazíamos gabina. Em maio, a rádio entrou no ar em caráter experimental, e eu terminei sendo o primeiro operador. E o Hélio Alves de Oliveira, ele depois foi eleito deputado, em 3 de outubro de 1950. Quando eu dei baixa do quartel, eu fui para a Secretaria Militar, em 5 de maio de 1954. Eu dei baixa em 10 de setembro de 1956. Quando eu voltei do quartel, ele não era mais deputado, era o prefeito de Montenegro. A prefeitura não tinha máquina, não tinha caminhão, não tinha nada. Em dois anos, o Hélio Alves botou caminhão, patrola, trator, carro-fune, só tinha um carro-fune, ele comprou mais um carro-fune. Ele construiu o que não tinha, a biblioteca construída por Hélio Alves de Oliveira. O Hélio Clube de Municipal de Montenegro foi um acordo amigável que ele fez com a família Inácio de Oliveira. E essa escritura que ele fez, isso aconteceu em 13 de setembro de 1966, custando para a prefeitura 2.170.000 cruzeiro. A escritura foi passada em 13 de setembro de 1966. Então, se não fosse o Hélio Alves, não achei que não tinha um aeroclube. Essas ruas asfaltadas, ele conseguiu com a Ipiranga e Porto Alegre asfalto e asfaltou todas as ruas da cidade. Nenhuma rua tinha asfalto. Calçamento, Rua Laubilac, ali a Rua São João, Rua da Praça. Estudo material que ele buscava lá em São Salvador, se dizia Salvador, ou Salvador do Sul, para fazer as ruas ali. Tudo feito por ele. Então, Montenegro só tinha a Rua Ramiro Marcelo, se dizia a Rua Grande, onde descia o trem até o Frigo de Florena. E ali ele mandou tapar aquele estrilho, depois mandou botar pedra britada, foi asfaltado. Tudo feito por ele, Hélio Alves de Oliveira. Um homem que deixou histórias, ele construiu uma... Ele botou, Hélio Alves de Oliveira botou luz elétrica em todos os distritos, que nem o distrito tinha luz elétrica. Ele botou centro telefone em todos os distritos, aqui na Costa da Serra, centro telefone, Broxier, Maratá já tinha centro telefone, que era da Serra T. Os demais distritos, todos, foi botado centro telefone por Hélio Alves de Oliveira. Nenhum distrito tinha telefone. E o telefonista lá de Posto da Zanta, ele era um homem, se dizia parteiro na época, e nem era brasileiro, ele era de Uruguai. Então, isso é um pouco das histórias que a gente se lembra do trabalho que fez Hélio Alves de Oliveira.